O que eu disse é só seu, vem quebra um beijo que me deu Tô pra cá pra dentro, eu te vou te dar Vem lá, senhor, eu cheguei atrás de vocês Vem cá, maio, quando passa A gente vai ficar juntinho de uma vez Tudo que eu quero é saber ser uma dor Saber ser uma dor e um beijo cedo Tudo que eu quero é saber ser uma dor Saber ser uma dor e um beijo cedo Saber ser uma dor e um beijo cedo Vem cá, maio, quando travelingelo Saber ser uma dor e um beijo cedo Saber ser um beijo cedo Saber ser uma dor e um beijo cedo É o que eu quero é saber Ser uma dor e um beijo Virgo ta na palma e oi te vou te domorar Você é um beijo importante pra me te dar Eu me quero é saber ter uma dor e um beijo cedo Eu me quero é saber que eu kelu sou uma dor Vem cá, maio, maio Tô pro tempo Boa! 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 O que eu quero é o que eu quero é o que eu quero. O que eu quero é o que eu quero. O que eu quero é o que eu quero é o que eu quero. O que eu quero é o que eu quero é o que eu quero. O que eu quero é o que eu quero é o que eu quero. O que eu quero é o que eu quero é o que eu quero. O que eu quero é o que eu quero é o que eu quero é o que eu quero. E aí 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 E aí